Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Bruno Barbosa, esse aqui é o canal Na Minha Instante. Quem não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, dá like nos vídeos que já foram publicados, comentar e compartilhar esse canal com os amigos. Hoje eu vou falar um livro que esteve envolto em polêmica, né, por volta da sua publicação, que é o A Sucessora, da Carolina Nabucco. Esse livro aqui saiu em 34. Em 38 saiu um livro da Daphne Dumarie. Eu não sei se é assim que fala, mas ela é uma escritora francesa. Ela publicou esse livro em 38, Rebeca, a Mulher Inesquecível, e em 41, Hitchcock fez a adaptação para o cinema. Quando essa adaptação saiu, todo mundo notou a semelhança com a história da Carolina Nabucco. Teve a acusação de plágio, parece que os produtores do filme, na época, ofereceram até uma quantia de dinheiro para essa acusação não ser feita, mas parece que a Carolina resolveu não ligar para isso e não quis fazer mais nenhuma... não quis levar nenhum processo adiante, né. E então, do que que trata esse livro, então, A Sucessora? Esse livro, inclusive, foi novela da Globo de grande sucesso. Eu não lembro se na década de 70, mas era com a Susana Vieira, o Rubens Delfalque e a Natalia Timberg, né, o trio ali principal. A Susana Vieira era a protagonista e é a personagem principal aqui desse livro, que é a Marina. A Marina, ela é de uma família super tradicional, né, só que da área rural do Rio de Janeiro, né, esse livro se passa ali no começo do século passado. E ela vive ali uma vida tranquila, é filha única, tem muito dinheiro, ainda tem um resquício daquela época escravocrata, né, então tem aqueles empregados em que eles tratam ainda como se fossem posses deles, né, mas tá ali vivendo sua vida tranquila, tem um noivo que é um primo, né, que também é amigo da infância, esse primo que é muito próximo, e tem uma vida super tranquila, já tá regrada, já sabe o que vai acontecer com ela, a partir dali, né, até que ela conhece o Roberto Stein, que também é uma pessoa muito rica, um milionário, mas é um dinheiro novo, né, ele é um novo rico, industrial, que representa esse Rio de Janeiro industrial. E é um viúvo, recém-viúvo, ele tinha uma esposa, que é a Alice, que morreu, foi super rápida a morte dela, ficou doente, não demorou muito, morreu, e tá viúvo e eles se conhecem numa visita do Roberto à fazenda da família da Marina, que é uma fazenda super famosa e que recebeu o imperador na época em que a gente tinha o imperador aqui no Brasil. Então, ela acaba se apaixonando por ele e larga esse noivado com o primo, abre mão desse noivado e eles casam também super rápido. Então, é um contraste do Brasil rural, que tava ali acabando, né, a sua fase áurea, encontrando um Brasil mais industrializado, né, mais urbano, com influências europeias ali, né, essas famílias de imigrantes europeus que vieram fazer dinheiro aqui no Brasil. Então, ela chega nessa casa nova dela e vai dar de encontro com a fotografia da falecida, né, da Alice Stein. Vai tá lá a foto dela representando essa... o que ela vai ter de barreira pra enfrentar no começo desse casamento. Porque ela é uma moça, apesar de ser endinheirada, é simples, né, cresceu na área rural mesmo. Mesmo tendo conhecido a França já antes do casamento, ela vive ali a sua vida tranquila, com vestido de algodão, nada muito sofisticado. E ela acaba tendo que se inserir nessa vida, onde a Alice era a líder daquele grupo ali, né, líder daquele grupo social, né. Dava as melhores festas, tava sempre super bem vestida, era uma influência pra todo mundo ali, né, como mulher, na moda. E a Marina, então, vai começar a viver sob a sombra da Alice, desse retrato que incomoda tanto ela. E esse retrato vai se comportar... ele não vai ter vida própria. A gente vai ver a Marina reagindo a esse retrato como se a cada momento ele quisesse dizer alguma coisa pra ela. Ela se sente muito ameaçada com aquela figura e acaba enxergando esse retrato de várias formas no decorrer do livro. A gente vê muito como ela vai tendo dificuldade em se inserir nessa nova sociedade, né. As pessoas vão sempre fazer menção à Alice. Não que a Marina não tenha o seu charme, né. Ela é uma moça muito charmosa e super bonita, conquista todo mundo muito fácil. Mas ela tem um outro jeito, né. Ela não é a Alice. E as pessoas ainda sentem muita falta da Alice. Esse retrato da Alice, que tá na casa dela, que ela manda tirar, inclusive, da sala, ele foi pintado por um artista francês famoso. Então, ela é assim, né. A Alice era uma it girl da época, né. Ela era uma pessoa, uma influencer da época. E a Marina acaba tendo que substituir essa figura imponente, assim, enquanto ela lida com esse casamento. Então, ela vai se mostrar muito insegura por causa dessa figura. Que acaba tendo um reforço, né. Da cunhada que sempre faz questão de mostrar que ela não é preparada pra aquela vida, né. Tanto pra governanta da casa, que também, né. Na verdade, aqui no livro, a governanta não tem tanta força como tem no Rebeca, ou mesmo na novela, né. Na novela, a Natalia Timberg interpreta a governanta. E essa governanta vai, pelo que eu entendi, eu não vi a novela, porque não é da minha época, mas já vi cenas e sei que ela é que vai provocar a Marina, né. Mostrando que ela não faz parte daquilo ali. E no livro e no filme, a Rebeca é a mulher inesquecível, né. Rebeca é a mulher que morreu, né. Ela é tão importante que ela tem o título do livro e do filme, né. A personagem, que é a nova esposa também, a governanta, ela vai servir como uma representante daquela mulher já falecida. Ali naquela casa, né, numa mansão também. Um livro que tem uma história tão clássica que ele já foi, inclusive, adaptado pra novela, né. Se eu não me engano, a novela é do Manuel Carlos ou do Gilberto Braga. Eu vou deixar a informação aqui direitinho no texto com o link pra assistir algumas cenas. Então, essa semelhança, isso foi muito polêmico pra essa semelhança. Acho que tem um filme novo da Netflix com aquele cara que até foi cancelado agora por causa da história de canibalismo e alguma coisa do tipo o Armie Hammer. E aquela outra atriz, a Lily James, que fazem essa versão nova do Rebeca. Então, o que eu assisti, não vale a pena assistir, mas o filme do Hitchcock, que é baseado na Rebeca, é um filmaço. Foi o primeiro filme feito dele em Hollywood e acho que é o único Oscar que ele ganhou como melhor filme. Então, acho que vale a pena conferir e ver as semelhanças entre as histórias. A diferença entre as histórias, né, que a Rebeca, a Mulher Inesquecível, funciona mais como um suspense criminal e aqui é mais um drama psicológico. A gente vai vendo a Marina tentando lidar com esse novo casamento, nessa nova realidade. E é esse Brasil rural em choque com esse Brasil urbano ali no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda era a capital do país ali nos anos 30. Então, fica a dica aqui pra quem gosta de uma história super bem contada. Acho que vale a pena procurar cenas da novela também, que pelo que eu já vi, assim, os atores principais estavam super bem nos seus papéis. E quem tá gostando do conteúdo do canal, lembrar sempre de deixar um like, comentar e compartilhar o canal com os amigos. E até o próximo vídeo.